os celestiais nas pontas e vai ficar uma praça da hora aqui é um brinquedo para criançada ali a hora né a cidade rancho alegre bem na entrada da cidade é uma praça bem da hora fala turma como é que está a vida tudo tranquilo bom também eu me chamo sério zahias e esse é mais um vídeo desse canal no vídeo de hoje é no vídeo você já viu no título que tem duas cidades e dois números na thumb pois bem hoje vamos fazer diferente conhecer duas cidades do interior aqui do paraná por aí e rancho alegre vamos conhecer suas belezas naturais o comércio local de cada cidade mostrar um pouco das ruas não sei se vai dar pra fazer um voo de drone o vento está um pouquinho alto já relevem aí se tiver barulho mas vamos tentar então para lá conhecer as culturas de uraí e rancho alegre mas antes da gente começar o vídeo não se esqueça de se inscrever aqui embaixo deixar o like e do lado meu nome tem o membros do canal se você ainda não é membro torne-se membro aí para ter direitos a conteúdos exclusivos e um monte de benefícios que só o membro tem então agora sim bora pro vídeo tá de uraí Aqui, à minha direita, fora eleitoral Eu estive aqui em Uraí há um pouco mais de um ano Eu vim falar com o prefeito aqui E só Foi a única vez que eu estive aqui Essa, no caso, seria a segunda vez que eu estou passando em Uraí O fórum da cidade, à minha direita Sabadão, 11h37 da tarde Quer dizer, da manhã E a gente aqui Mostrando pra vocês Uraí Por ser uma cidade pequena Eu vou conjugar as duas As duas cidades na sequência Eu vou estar mostrando juntas Já fiz isso? Não Mas tem cidades que eu vou ter que fazer isso Porque Senão o vídeo fica minúsculo E no YouTube tem um Uma coisa com vídeos pequenos Porque não dá pra se colocar muito os anúncios E eles não gostam muito Então O vídeo tem que ter Acima de 9 minutos E 67 segundos Se você não sabia disso Agora você está sabendo Olha a praça da igreja Está passando por reformas Tem um prédio aqui Acho que aqui deve ser o centro Acredito eu A igreja está fechada Mas a gente vai passar ali já já E mostrar ela melhor Aqui o Banco do Brasil Já estamos na região Mais central da cidade E aqui a região Um pouco mais Bonita Digamos assim Eu não gosto de mostrar os bairros Porque os bairros são Um pouco mais Não tem muito o que mostrar nos bairros São mais Calmos Muito mais pacatos Acabo que eu opto por não mostrar a bairro E a população da cidade de Uraí Aqui no Paraná No último censo Que é o de 2023 Realizado pelo Instituto Brasileiro De Geografia Estatística IBGE É de 10.406 habitantes Não é grande como eu havia dito É pequena a cidade E temos Uma única aqui Acho que seja Em virtude do No volume de trânsito E aqui é o centro Mesmo Comércio local da cidade Todo aqui E por ser Mesmo por sendo um sábado Tem bastante comércio aberto Gasolina 5,39 Etanol 3,54 Não vi o preço do diesel Tem um cicred Acho que aqui em todas as cidades do Paraná Tem cicred Em virtude do agro O agro é muito forte aqui Aqui Vamos subir Estão sendo aqui de Uraí Pode comentar aí embaixo O que que tem pra se fazer aqui Pra moçada se divertir Rios próximos Algum balneário Algum Barzinho legal Que eu não vi ainda Já vai comentando aí Que eu quero saber Se você tem alguma curiosidade de Uraí Que eu não comentei no vídeo Também pode comentar aí Que A população que vai assistir o vídeo Agradece Você de Uraí Pode contribuir Você que conhece E pode comentar aí Tem um O Carlos O Carlos é um seguidor aqui do canal Um inscrito Ele sempre tá comentando O Carlos conhece coisa que Socorro Né Carlos? O Carlos é o cara que sempre tá comentando os vídeos aí Ele que deu uma A primeira ideia de fazer as 399 cidades Quando eu falei Ele comprou a ideia E eu Curti E acatei já É uma ideia bacana E ele sempre comenta O Carlos comenta muito nos vídeos E ele comenta com sabedoria Eu queria ter um Um por cento do conhecimento dele Que olha Ia ser massa Agregaria muito ao vídeo Mas ele já faz isso com maestria Olha A cidade de Uraí Como eu disse Não é grande É pequena Mas é bem bonitinha Viu Então ginásio esporte A minha direita Aqui só desce A gente vai cruzar Então a avenida A rua E a gente desce por ela Mostrando mais um pedaço aí Vamos ver Depois a gente volta na igreja Essas palmeiras Eu acho lindíssimas Interditaram a rua aqui Para fazer isso Uma fogueira Meio aqui Diferente E aqui você vai ter Uma vista mais Ampla Da cidade de Uraí A capela ali A capela ao centro Ainda está longe Mas já já a gente Começa a ver A câmera não pega direito Até pega Mas pega longe A visão alcança mais rápido Por aí bebidas A minha esquerda Direita Mas tem um problema sério Com esse negócio De direita e esquerda Fácil não Viu Olha aí O tamanho está aberto Bacana Isso é bom Cidade pequena E o comércio Fica aberto Por mais tempo Olha que massa Como vocês sabem Eu gosto muito Desse tipo de arquitetura É que sempre me surpreende As igrejas do Paraná É uma Mais incrível Que a outra Olha como que é Essa Tem Imagens Celestiais Nas pontas Nas pontas O pessoal Batendo um papo Ali Como eu falei Está fechado Tem uma capela Ali do outro lado Bora lá ver Olha que legal É Dom Acebispos É Não vou saber Talvez seja Alguma outra Esqueci até o nome Da língua Meu Deus do céu Que bug Aqui tem um negócio De acender vela E a capela Com uma imagem Ali Toda fechada Gruta Nossa Senhora De Lourdes Bacana Acho que vamos fazer Uma fonte Aqui Como eu falei No início Quando eu passei Por aqui Isso aqui tudo Está em construção Vai ficar Uma praça Da hora Aqui Tem um Brinquedo Para criançada Ali Tem essa Cobertura Que eu não Faço ideia Do que que seja Deve ser Para algum Festejo Da época E a igreja É Vai ficar Da hora A praça Um pouco Do comércio Show de bola Banco Itaú Ali Tem um É Está fechado Recanto de lazer Banca da Sartre Do Leandro E é isso Olha o Itaú Show de bola A cidade Turma Auraí Já foi Agora a gente Vai para Rancho Alegre Então bora lá Chega lá A gente mostra Para vocês Um pouco Da cidade E também Faz um voo De drone Por lá Cidade Racha Alegre Bem na entrada Da cidade É uma praça Bem da hora Olha que massa Bem ajeitadinha Acredito que seja um lixo É Isso é um lixo Bem diferente Olha que da hora Cuidada Bem na entrada Da cidade Lá do outro lado Da praça Tem que Algo que me parece Uma Taça Será que É Não Não é uma fonte Mas tem um Um livro aberto ali Vamos lá ver o que que é Bem iluminado Isso aqui a noite deve ser massa Olha que da hora Olha que da hora Eu imaginei que fosse uma fonte Mas não Não é Aqui tem Uns banquinhos E ali tem um livro aberto Vamos chegar ali Para ver o que que está escrito Mais bancos Olha que imagem da hora Feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor E o povo Que ele escolheu Para sua herança Salmos Da hora né Bora lá turma Então A segunda etapa Desse vídeo Começa Nessa praça Vê o que que tem Escondido Na cidade Rancho Alegre E vamos almoçar aqui Daí a gente fala Da gastronomia Da cidade Eu nunca passei Nessa cidade Não sei nada Dela Então Bora ver O que que tem aí Na verdade Passei uma vez sim Não Não sei Há quanto tempo Faz Talvez ao mesmo tempo Que eu passei Para ver o Uraí Mas Eu passei aqui também Então bora lá Mostrar o que que tem Em Rancho Alegre Na entrada da cidade Tem o letreiro Eu amo Rancho Alegre Olha que massa Diferente também E aqui a cidade Começa Na verdade Começou ali atrás Onde eu falei Na praça Mas olha só Como que é a cidade Pequena Não é grande não É dos mesmos moldes De De Uraí Para falar a verdade Acho que aqui É até um pouco menor Do que Uraí Habitantes Vamos ver já Quanto habitante Tem essa cidade aqui Aqui Acredito eu Que seja Prefeitura da cidade Não tem nome Mas tem bandeiras Posto de gasolina Fechado Bom Como eu falei A cidade de Rancho Alegre É menor que Uraí Mesmo Capacidade de habitantes Aqui Em 2023 Está estimada Pelo IBGE Em 3.512 pessoas É Bem menor 7 mil habitantes A menos Do que Do que Uraí Deixa eu encostar aqui Para dar a informação melhor É O que representa Uma queda de 11% Em comparação Com o centro de 2010 É Bastante gente Perdeu aqui É Se bem que o centro de 2010 Também o povo está de sacanagem 2010 para 2023 13 13 anos Está louco BGE também não ajuda não Pôs de gasolina Não tem preço Das bombas Olha A cidade é pequena Bora mostrar o que tem aqui Polícia Militar Aqui A minha esquerda Passamos por ela Ali já é o final da cidade Como a gente vai seguir por ali Eu vou virar onde viu aquela caminhonete ali Se bem que ali não vira É Ali é um É um supermercado E ali é o destino Da próxima aventura Bora ver aqui O que tem mais Bem pequena mesmo Mas é Bonitinha a cidade Viu Bem da hora Bem calma Tranquila Não tem alvoroço nenhum Pelo jeito Sai daqui de Rancho Alegre Comente aí que eu quero saber E o pessoal do canal também O que tem para se fazer na cidade À noite Nos finais de semana Conte aí para a gente que Vai ser bacana Saber disso Bora virar aqui Ali tem 5,75 a gasolina 3,88 o etanol 5,19 o diesel É Bacana aqui Ali parece que é uma escola É Aqui parece que é uma escola Da hora A cidade É Massa É Colégio Estadual Paulínia Pacífico Do Borsari Acho que é isso Se eu não li errado Tem um amigo meu Que se apaixonou Por uma mulher Aqui nessa cidade Inclusive Ele é tema De um livro Que eu escrevi É Eu tenho o livro escrito Tá na Amazon Quer saber Como que é ele Vou deixar O link dele Aí Se você quiser Dar uma Uma lida nele Vou deixar O link dele Na descrição Desse vídeo O que é ele Tá na Amazon Tem um custo Lá Pra ler ele inteiro Você vai ter que comprar Aí Não tem muito O que mostrar Pessoal Cidade pequena Não tem muito O que mostrar Não Aqui tudo é centro Porque a cidade Já é pequena Então Tudo centro Porque Tem bairro Claro Mas Tudo centro Porque não tem Um lugar assim Onde é mais forte Onde é mais fraco O comércio Fica mais perto Da avenida Mesmo Aqui ao redor Só A casa Dos moradores Aqui ao outro lado Da cidade Abaixo Da Da BR Tem umas casas Bem daoras Aqui pra baixo Eu só não vi Restaurante ainda E eu tô com fome Mercado Eu vi um monte Loja de roupa Várias Umas casas Bem massa Mas vamos Ver restaurante Correio aqui Minha direita Ali Se não me falha A memória Me falha A memória É ótimo Eu não conheço Nada aqui Me pareceu Uma escola Aqui Mas o centro Da cidade É aqui Acho eu Porque a igreja Tá ali É isso mesmo Calçadão Farmácia Caixa d'água Que eu tinha olhado Agora há pouco Restaurante Pela informação É aqui Frente a uma farmácia Não tô vendo Nenhum dos dois Mas vamos ver Nervoso Saboso Olha aí Olha aí Em todo lugar Que você vai Nas lixeiras Mostrei ali em cima Tem um RA E aqui Eu amo RA Rancho alegre Olha que massa Pracinha bem cuidada Lixo no lugar certo E a igreja da cidade Como eu disse Claro que ia ter uma igreja Olha aí Da hora Casa Prochial Ali tem uma pequena gruta Onde tem uma imagem E aqui E aqui a igreja E como vocês podem notar Tá fechada Bom turma É isso Espero que você tenha gostado Desse vídeo Eu gostei bastante Eu curti muito São duas cidades Bem legais E valeu muito a pena Conhecer um pouco mais Afundo As duas Se você gostou Já deixa um comentário Deixa o seu like Compartilhe o vídeo Se você é daqui De Rancho Alegre De Uraí Comente aí embaixo Que eu quero saber O que você achou Das imagens do Do vídeo Beleza? Compartilhe o vídeo Nas suas redes sociais E com seus amigos Se inscreva Se for novo Torne-se membro É isso Por sua atenção Meu muito obrigado E até o próximo vídeo